O Governo do Estado publicou nesta terça-feira, dia 27 de abril, uma portaria regulamentando a retomada das atividades de competição e práticas esportivas em Santa Catarina. O documento, elaborado em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Federação Catarinense de Esporte, permite o retorno imediato de modalidades que estavam há mais de um ano paradas, como o vôlei e o futebol amador. A portaria também estabelece quais medidas devem ser seguidas para evitar a disseminação da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e aferição de temperatura corporal, além da proibição de confraternizações antes e após os jogos. O deputado Fernando Krelin, que é membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, comemorou a liberação das atividades. Sim, é um momento para a comemoração do segmento esportivo em Santa Catarina, diversas modalidades estavam prejudicadas, a Secretaria de Esportes nos municípios, mas principalmente os complexos esportivos privados, com dificuldades na abertura, do funcionamento e até a questão econômica também muito difícil. E agora a gente fez uma defesa há muito tempo, estamos defendendo a essencialidade do exercício físico e atividade física em Santa Catarina, uma lei aprovada nesta casa. No início do mês fizemos uma audiência pública extremamente importante, com a participação maciça do setor aqui no Estado e ontem essa notícia positiva, uma portaria 441, fazendo a liberação, logicamente com as medidas restritivas sanitárias, mas com a liberação das atividades coletivas aqui em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto